70% de desconto, barriga de sonho, custando 147 reais, com 70% de desconto, aproveita porque é chance única, é uma vez por ano só que isso acontece, então não tem escapatória pra tu me dizer, não tenho condições, não tenho como, não vou cuidar do meu corpo, essa é a tua chance de começar o próximo ano de biquíni, de bem com a tua vida, antes mesmo de virar pra 2019, então clica aqui em algum lugar e vem, e aproveita de uma vez a promoção, beijo, tchau. Então vamos lá, te desafio a fazer, vamos embora, 4 minutos, só isso que eu quero te pedir, deixa eu te mostrar como é que é o exercício, pera aí. Tchau, tchau. 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 70% de desconto, barriga de sonho, custando 147 reais. Com 70% de desconto, aproveita porque é chance única, é uma vez por ano só que isso acontece. Então, não tem escapatória pra tu me dizer, não tenho condições, não tenho como, não vou cuidar do meu corpo. Essa é a tua chance de começar o próximo ano de biquíni, de bem com a tua vida, antes mesmo de virar pra 2019. Então, clica aqui em algum lugar e vem, e aproveita de uma vez a promoção. Beijo, tchau.